Fala aí galera, tudo bem com vocês? Vamos ver nessa aula então como fazer para proteger a sua ferramenta, seu EA, seu indicador ou até mesmo seu script de uma forma que você consiga combater a pirataria, aquelas vendas ilegais da sua ferramenta ou queira que apenas um usuário específico utilize ela, talvez por um tempo determinado ou determinada conta, então existem basicamente três formas de você proteger a sua ferramenta, você tem que ver qual delas mais lhe convém, a primeira forma que nós vamos ver é checar se o nosso usuário está rodando em uma conta real ou em uma conta demo, então a segunda forma que a gente vai ver aqui também é se ele está rodando em uma conta específica, em uma conta cadastrada dentro do EA, E a terceira forma é a gente colocar um período de expiração para a nossa ferramenta, essa última forma como período de expiração é a forma que eu mais utilizo ao vender e ao alugar as minhas ferramentas, na verdade eu não vendo mais, eu somente alugo, então eu utilizo essa última forma aí, vamos começar então a gente identificando se o nosso cliente está usando ele em uma conta real ou em uma conta demo, Como de costume nós vamos criar um novo arquivo e a gente vai criar aqui um indicador personalizado, vamos tocar em avançar, vou dar o nome aqui de teste 2, dar o avançar, avançar, concluir, e lembrando aqui que a gente vai apagar todos esses códigos, só para deixar ele mais limpo, deixando desta forma aqui, Então a primeira coisa que nós vamos fazer é aqui no campo, na função on init, a gente vai checar se a conta é real ou a conta é demo, então a primeira coisa que a gente vai fazer é, na verdade é uma coisa bem simples, Aqui acima do return nós vamos criar uma condição, então if, se, account, integer, a gente vai pegar uma informação em formato inteiro da account, account, type, Na verdade é account, trade, mode, fecha parênteses, igual, igual, account, trade, mode, olha só, aqui nós temos o modo demo ou o modo real, Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui no modo real, então se o nosso cliente estiver utilizando um tipo de conta no modo real, vai acontecer o que? Fecha parênteses, nós terminamos a nossa condição, agora nós vamos colocar aqui o resultado, a gente é chave, vamos colocar aqui para aparecer um alerta, alerta, vamos colocar aqui, somente permitação, Em conta real, somente permitido em conta real, fecha aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula, se nós rodarmos ele já vai dar o alerta, porém ele vai continuar rodando mesmo assim, Então a gente vai ter que fazer ele parar, então vamos dar para a próxima linha aqui, vamos colocar um return, init, fail, ou seja, vai haver uma falha na inicialização e sendo assim ele vai ser fechado, Vamos ver se vai funcionar então, na verdade ele vai funcionar, tá pessoal, se eu der o F5 aqui, opa, aconteceu essa falha aqui, beleza, vou dar o F5 aqui, olha só, vou dar um ok, não deu nenhuma mensagem de alerta, o EA está rodando, tá, por quê? Porque eu estou usando aqui uma conta demo, ok? Então o que eu vou fazer aqui, vou transformar ele em uma conta real, ou na verdade a gente pode só inverter os valores ali, Vamos voltar lá para o editor de código, vamos colocar aqui, em vez de modo real, vamos colocar aqui em modo demo, tá, e aqui a gente vai trocar, ó, somente permitido em conta demo, Ou, perdão, em conta real, vou dar um ok, olha só, apareceu ali ó, a mensagem, somente permitido em conta real, ou seja, ele identificou que eu estou em uma conta demo, E falou somente na conta real e já foi fechado automaticamente, ó, o EA nem está mais aqui, já voltamos aqui para o nosso debug, Então, aí você só inverte aqui, em vez de demo, coloca real, tá, e coloca a informação aqui, ó, somente permitido em conta demo para o seu cliente saber, Então, muito simples, né pessoal, essa aqui é a primeira condição para você proteger o seu EA, ou seu indicador, de forma que ele só rode em conta demo, tá, Então, vamos ver a segunda forma agora, que é para identificarmos uma conta específica, é muito simples também, tá, aqui ó, no Account Info Integra, A gente simplesmente coloca aqui, ó, Account Login, essa aqui vai ser o número de identificação da conta, Então, a gente só coloca o número aqui, ó, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então, se o número da conta não for, a gente coloca um ponto de exclamação aqui, ó, Esse número aqui, aí vai dar um alerta, somente permitido na conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto de exclamação, vamos ver se vai funcionar, Dá um ok, olha só, deu um alerta lá, ó, vamos voltar lá para o MetaTrader, somente permitido na conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Então, vamos digitar minha conta corretamente ali no testador, vamos voltar aqui, ó, o número da conta é aquela lá do cantinho, ó, Então, a gente coloca aqui, é, 501, 3, 3, 0, 0, 8, vou copiar aqui, opa, copiar aqui, colar aqui, vamos rodar ele, vou dar um ok, Olha só, tá rodando certinho, porque ele identificou que o número da minha conta é o número cadastrado dentro do EA, tá, Lembrando que você pode criar uma variável aqui em cima e colocar ele para checar aquela variável ali, E você pode colocar também para checar outras contas, tá, pessoal, é, aí você coloca simplesmente uma outra condição aqui, ó, Duas barras, que é ou, e coloca aqui, é, outra conta aqui, ó, tá, então, ele vai checar se a conta não for essa ou não for essa, E assim por diante, tá, eu particularmente gosto de utilizar só uma conta e aqui em cima eu gosto de estar utilizando um enum, Um enumerador, a gente já aprendeu isso aqui nas aulas passadas, dá uma olhada aqui nas aulas passadas, Você vê sobre o enumerador, onde o cliente tem a possibilidade de escolher ali, é, contas já cadastradas dentro do EA Para ele poder estar utilizando, tá, essa é uma forma mais eficiente do que estar criando várias condições aqui, beleza? Então essa é a segunda forma de você cadastrar uma conta dentro do seu EA ou dentro do seu indicador ou dentro do seu script. Agora a gente vai fazer uma forma onde a nossa ferramenta tem um período trial, um período de expiração, Que é a forma que eu particularmente gosto muito de fazer, porque eu trabalho com assinaturas, não trabalho mais com vendas. Então aqui no Globalscope, aqui em cima a gente vai criar uma variável em formato DateTime, Então a gente pode colocar aqui DateTime, é, expiração, por exemplo, é igual, Aí aqui nós vamos escrever em formato de data de um calendário, Então a gente vai colocar aqui, é, a palavra D maiúscula, aspas simples, tá, Aí aqui vem o dia, nós estamos o que? Que dia é hoje? Hoje é dia 11, então eu vou colocar aqui, dia 13.01, que agora vem o mês, ponto 2020, Aí você fecha aspas simples e dá o ponto e vírgula. Aí você pode pensar, ah Tiago, mas na linguagem americana o mês não vem antes do dia? Pode ser também, se você colocar aqui 1 e aqui colocar 13, ele vai identificar como sendo dessa forma, Mas eu prefiro colocar assim porque essa é a forma que a gente entende, né, Primeiro dia, depois o mês, depois o ano, não sei porque que o americano gosta de falar o mês antes. Então fazendo dessa forma aqui, você já vai, é, você já vai, já vai funcionar, beleza? Agora pra checar se a data excedeu, se a data de hoje excedeu essa daqui, é muito simples, pessoal. A gente vai substituir essa condição aqui, ó, entre parênteses, vamos colocar assim, ó, If Time Current, ou seja, se o tempo atual for maior do que o expiração. Show de bola, é só isso aqui. Aí você fala o que? É, podemos colocar aqui, período de expiração, é, ou colocar período expirado. Algo desse tipo, tá? É, contátil, admin, algo assim, tá? Então vamos rodar aqui pra gente ver, F5, vamos dar um OK. Olha só, não aconteceu nada, tá rodando porque ainda não é dia 13. Então hoje é dia 11, deixa eu colocar aqui dia 10 pra ver se vai funcionar. Dá um OK, olha só, apareceu a mensagem lá, período expirado, contate, o admin. Então é muito simples pra você tá criando um período trial, essa é uma forma que eu gosto muito de fazer porque isso evita que o seu EA, ou sua ferramenta, seja vendido descaradamente. Ah, Thiago, mas as outras duas formas lá não são eficientes? São, pessoal. Porém, é bom você prestar atenção numa coisa. Existem pessoas que podem usar de má fé, elas podem utilizar um replicador de ordens pra pegar as ordens lá daquele EA rodando numa conta demo, ou rodando numa conta específica e jogar pra outras, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o meu replicador de ordens. Se eu tiver um EA aqui, que só roda em conta demo, eu posso replicar as operações daquele EA pra minha conta real. Então funciona, mas não é tão eficiente assim, porque você pode pegar um espertalhão que vai conseguir ludibriar essa sua proteção, entre aspas. Então por isso que na minha concepção, um período trial é a melhor forma de você estar protegendo aí o seu EA. Ok? Então galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Se curtiu, dá um joinha. Se não curtiu, pode dar um dislike. Só que diga o porquê que você não curtiu, pra mim poder estar melhorando aí nos próximos vídeos. Tá ok? Um abraço, tamo junto, bora aprender a programar.